E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A tão esperada CPI anual do Hype de Essen. A gente pega os 50 jogos mais hypados da feira e fazemos uma análise baseada em nada pra dizer se é verdade ou não o Hype, se vale a pena ou não você se preparar ou esperar alguma coisa desses jogos aí que alguém saiu botando thumbs up lá, né? Pra poder ficar famosinho o jogo, ficar bombado e a gente vai julgar baseada em porra nenhuma se o jogo é realmente bom. Fizemos isso ano passado, foi um sucesso absurdo. Quem não conhece? A gente faz isso durante as lives do Aftermath na Twitch TV. Então o que você vai ver aqui é uma parte dessa live. A gente divide em 5 partes pra ficar menorzinho, todo mundo poder assistir. E essa é uma das partes. Se você quiser ver integral, tem que ir lá na Twitch TV do Aftermath pra ver tudo. Aqui vai vir picotado, beleza? Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e VG, escolher qualquer um dos três planos que te ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber um e-mail de notificação que você está fortalecendo, já te coloco no grupo do WhatsApp do canal e você já vai estar participando dos sorteios de mensagem que a gente faz por aqui. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, essa loja irada onde você vai comprar o seu jogo com segurança. A Márcia, que brinca com todo o carinho do mundo e despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz agora três bolsas com tamanhos diferentes pra carregar seu jogo, a sua coleção, do tamanho que ela for, com segurança. Todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. Então vira apoiador aí. E a Gurula 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha, beijão, forte abraço, partiu. Hype de Essen! O primeiro jogo que nós vamos analisar, que está sendo colocado como top 1 do Hype de Essen, é o Hamlet. Hamlet, ele tá como Hype real. É o mais thumbs down de Essen. Thumbs up. Thumbs up, desculpa. Sacou? Quem é Hamlet? Hamlet, The Village Building Game. Um jogo de 1 a 4 jogadores. Romulo, mais um jogo solo aí. Hoje a gente vai fazer a continha direita, já tem um jogo solo aí, né? A tendência de jogos solos é absurda. É, eu percebi rapidinho, eu percebi uma outra tendência também, mas eu não consegui comparar tanto com os outros anos. Mas eu fiquei com muita impressão de que muito jogo pra 2 jogadores também. Show! Vamos lá, é uma nova defente, né? Que é só pra 2 jogadores. Um desses aí tá na lista aí, eu gosto bastante, mas vamos lá. 60 a 90 minutos, o peso é 2,57. Não é um jogo muito pesado. O designer é o David Shikor. Shikor? É o Shikor? É o Shikop. É o cara do Pursuit of Happiness. É o cara do Pursuit of Happiness, isso aí. Beleza. Bem, vamos lá. Eu, Fabrício, pelo que eu analisei, olhei do jogo, sacou? Eu vejo ele como um hype real. Beleza. Por quê? Ele tem um pick-up delivery com tile placement, que são mecânicas que eu gosto. Bem provável que eu vá montar o meu caminho ali pra poder fazer os pick-up deliveryzinhos pra fazer entrega. E eu gostei muito dos meeplezinhos. Os meeplezinhos de pontezinha, de não sei o que, tem castelinho, tem tipo de bonitação. Ah, tem uma catedral. E uma outra coisa. E uma outra coisa. O tile placement não é de peças regulares. É, ele é bizarro. É tudo diferente. Isso me chamou a atenção, sacou? Deixa eu abrir aqui no... É aquela coisa que você olha, porra, por que não? Por que tem que ser tudo igual? Porra, faz as peças diferentes. Você tem aqui, ó... E são bem diferentes as peças, é bem doido. As peças são bem diferentes, um tile placement bem diferente do normal. Então, ele vem, ele entrando nesse quesito de trazer essa diferença. Eu, particularmente, nunca joguei um tile placement com peças diferentes. Às vezes, eu devo ter jogado algum cubo tamanho diferente. Aquele castoff, Mad King, castoff, que tem uma forma de detalhes com coisas diferentes. Mas não é essa vibe, não. Não é essa vibe, não. Esse carcaçone... Esse carcaçone lissérgico. Carcaçone lissérgico, sensacional. Então, eu, Fabrício, como presidente aqui da CPI, eu voto no Hamlet como hype real. Para mim, ele merece estar ali entre os... Ele, como projeto, tem algumas coisas que me agradam. Porque você vê pelas fotos e você constrói o insert... Faz parte do produto. E destacar e construir um insert adequado para as peças. Não é nem aquele insert injetado, nem... Parece um insert daqueles da Bucanelos, sabe? O negócio tudo organizadinho, bonitinho. Então, como produto, parece ser um produto feito com muito esmero, né? Com micos bonitinhos pintadinhos. Eu não fiquei muito fã da arte. Achei meio... E o tema também não me diz nada. Mas essa coisa... O capricho me chama atenção. É, mas eu não colocaria nessa categoria, não. Para mim, é na expectativa. Porque tem jogo melhor aí. Vai ficar entre o top 5 de jeito nenhum. É, eu concordo. Cara, que já trabalhou com a prospecção do deputado Eduardo Andrade. Estamos aqui trabalhando bastante. Bastante pesquisa antes de entrar na CPI. Porra! Muitos assessores trabalhando a noite inteira para a gente chegar aqui bem preparado. Provavelmente vai ter que discutir com alguém que não faz a menor ideia do que está falando. Exatamente. Carlos Couto. Então, eu achei ele também... Eu acho ele bonito pra caramba. Essa questão das coisas diferentonas chama uma atenção. Mas não sei, assim... Eu não vi nada que me fizesse tirar a carteira para comprar ele ainda. Então, eu acho que fica mais na expectativa do que no hype real. Tá, então vamos aqui. O povo está aqui para isso. O povo está aqui para isso. O povo, vote! Eu gosto da parte onde a gente tem que decidir quem cai. Até lá, podem botar aí no hype real. Eu vou, obviamente, dar meus pareceres. Hype real... Mas quando começar, fala... Pô, e qual deles que cai? Aí eu brilho. Tá, eu já vou abrir aqui para o povo, para os mortais votarem. Para a galera aprender como é que vota. Exatamente. E a gente já abre para o próximo. O próximo é o Lacrimossa. Cara, o Lacrimossa, ele vem para mim como hype real. Eu também vou no hype real dele. Ele, qual o nome do maluco que morreu? Esqueci o nome. O cara morreu lá e o pessoal... O Mozart. Morreu. E você precisa terminar de escrever a música dele, cara. A ópera dele e tal. A cara dele é de jogo carregado. É de jogo que vem para, tipo assim... Vamos queimar a mufa. Como é que está o peso dele? O peso dele é 3.36. 3.36. Está acima do leve ali do médio, né? Está acima do médio. E assim... Está lá em cima. Ainda são poucos ratings ainda. Mas, cara, ele está batendo 8.6 de nota no BGG, cara. Isso é... Ah, cara, mas com essa quantidade de votos... Pois é, ainda não está muita coisa. Mas eu acho que deve ser bom também. Para mim, está no hype real. Para mim, o Lacrimossa aparece, esse era um hype real. Não porque eu realmente tenha tanto interesse por esse tipo de jogo. Mas é porque... Antes de eu parar para ver essa lista de Essen, ele era o único jogo que eu já tinha ouvido falar. Ou seja, eu que só estou ali, olhando por cima, sendo estabilido, já tinha chegado em mim o hype do Lacrimossa. Então, eu fico com a impressão que está num hype realmente forte. pela distância que eu estou desse centro aí, onde as coisas acontecem. Gozado. A enquete acabou? Não, eu não publiquei a enquete, isso mesmo? É difícil, presidente. É não manipular, assim. A quem interessa... Os trabalhos não dá. A quem interessa calar o chat. É. A democracia está em risco aqui. Iniciar a enquete. Não apareceu aí, não? Para o pessoal votar? Não apareceu aí, não, galera? Na tela aí, não? Vê se não apareceu lá no chat da Twitch para votar. Apareceu, apareceu. Enquete atual, Hamlet. Mas, pô, o pessoal está muito quieto. Ninguém está votando? Então, beleza. É. Então, se o povo não votar, um abraço. Bem... Aí, realmente, fica difícil. Cacá, o que que... Aquelas camadas populares. Você vai, então, com o Lacrimossa também no esqueminha? Direto. Esse daí eu estou de olho desde as primeiras... É. Impressões que apareceram. Eu falei, pô, esse jogo tem cara de ser maneiro para caralho. O tema é doido, né? De novo, a arte não me diz muita coisa. Mas o... Acho até meio feio algumas coisas do tabuleiro. Mas, cara, o tema é charmoso, né? Não tem como. Pelo mínimo vai querer... Pô, cara, o que que tu fez? O que tu aprontou aí, cara? Fazendo um erosão pesado com esse troço aí de... Não, acho sensacional. A Devir já anunciou. Então, ele vem para o Brasil. Já teve teaserzinho dele aí. A galera fazendo propaganda. Então, ele vem para o Brasil tranquilo. Legal dizer o quanto a Devir está querendo, tá? Isso aí. É, a Devir tem muita entrada nas editoras alemãs, né? Ela tem uma entrada forte. Como marca. É a primeira vez que eu vejo a marca Devir sendo comentada. Assim, com tanta... Nesse cenário, né? Mais... Sim. Daquele alohado ali da Europa, né? Bem, vamos lá. O próximo... Alguém ficou de falar? A Cacá falou também, mas eu não falei. Não, falei, falei. O próximo é o Woodcraft. Woodcraft. Cadê a carinha dele? Woodcraft. Está aqui. Ele vem como hype real. Hype real. Beleza? Eu não vejo... Para mim, é muito torcedor escalma. É, torcedor escalma também. Ele também, eu acho que o pessoal... Porra, gente. Ele tem muito pouca informação. Mas eu vou admitir o quê, cara? É um cara que eu... Que geralmente acerta muito, muito jogos, cara. Ainda mais recentemente, né? Porra! Eu gostei do Messinha. Gostei do Praga. O Praga é excelente. O Cidade Submersas é bom a dessa. O Pulsar é muito bom, mano. Cara, o Chip Yard, que é um dos mais antigos dele, é um jogo que eu adoro. Então, pra mim, ele é hype real pelo autor, não pelo... Pelo autor, a gente pode trabalhar com um hype real. E já está 3.78 de peso. Ou seja, já é o pesadinho. Com certeza. Já é. Não é jogo família, né? A única foto que tem, assim, que mostra, vai, que está bonito, tem que ver que é um bilhão de coisas. É jogo do Nike dele mesmo. Sacou? Então, pelo design, a gente bota ele no hype. E, tipo assim, o último jogo dele foi qual que a gente viu sendo lançado? Foi o Messina. Foi o Messina. É, então o cara está empalacando coisa aí desde o Cidade Submersas, né? É. Cara, esse League of Six, que é o primeiro que aparece ali, eu lembro da gente jogando esse troço em 2008 e gostando. É, Pulsar é um jogo maneiro também. Sim, sim. Pulsar é bem maneiro. Desde 2009, só conseguindo coisas boas, assim, é um cara que realmente vale a pena ficar de olho. Já entra, já começa a aparecer nas listas de autores, entendeu? Não é só... Uhum. Show. Bem, então vamos lá. Vamos deixar ele aqui no hype. Mas o Hamlet caiu para a expectativa. O povo teve dois votos aí e o Hamlet foi para a expectativa. Vamos ver se ele cai mais... Porque o Bitoku começou lá em cima e a gente jogou o Bitoku para o Curioso e ele se até está do lado. Mas vamos lá. Bitoku do Curioso. Bitoku do Curioso. O próximo é o Great Essendent Trail. Cara, ele está botando como hype, mas eu, Fabrício... Esse último hype seria, né? Dos 5, 1, 2, 3... Não, eu ia ao quarto. Cara, eu colocaria ele na expectativa. O meu voto é para que ele vá para a expectativa. Eu não tenho um hype real sobre ele. Para mim, ele vai ser muito parecido com o que a gente já tem do Great Essendent Trail. Eu só estou na expectativa para ver como é que vai ser essa temática nova da Argentina lá. Sacou? Kaká, o que você acha? Para mim, ele vai direto para o jogo do Amiguinho. Vai jogar o do Amiguinho? É que também você não gosta do Great Essendent Trail, né? Não, é que eu não goste. Eu gosto, mas nada... É que nem, sei lá, vários outros jogos que eu gosto, mas não faço a menor questão de... Não acho assim uma maravilha. Caraca, saiu outro Great Essendent Trail. Ah, eu quero mais um Great Essendent Trail. Entendi. Eu quero. Não rola. Vai ter um bagulho para vender para Liverpool. Faz todo sentido, né? O Argentino se dando bem com o Inglês, né? Faz todo sentido. Eduardo Andrade. Expectativa ou hype real? Ele está lá em cima. Hype real. Hype real. Gosto muito do jogo original. Vamos melhorar. Para mim, esse aí não pode deixar passar, não. Tem que jogar. E Romulo? Já tinha. O Great Western Trail já tinha implementação para jogo solo? Não. Então, esse é o grande lance desse Argentina, talvez seja ele oferecer uma op de experiência solo para as pessoas. Uma experiência solo para a galera, né? Eu sei que vai ter mais um tipo de trabalhador ali, que nem tinha antes. É, tem porto. O Construtor, né? O Caldera. Eu acho que tem porto agora. O Maquinista agora vai ter um Carinha. Eu acho que vai ter coisa boa aí. É, assim, tipo, eu não estou junto com o Cacau. Eu jogo com o Dominguinho, que é igual, a mesma relação que eu tenho com o GWT aí. Eu jogo, não vou dizer que é um jogo ruim, mas não me chamo mal. Não, longe disso. É um jogo muito bom, mas é um jogo que, sabe, não... Não te causa expectativa, né? Até para novidade, não... Não te causa curiosidade. Se um amiguinho trouxer... É. Se eu conseguir jogar também, minha vida não vai mudar por conta disso. Eu achei esquisito que você lê ali a descrição do jogo. Ele fala que o dinheiro é mais fácil de conseguir no GWT, entreiou a Argentina. E eu achei isso um pouco temático, o dinheiro ser mais fácil de ganhar na Argentina. Do que ganhar no Kansas, né? Não, pô. A Argentina, em determinado momento, foi uma das maiores economias do mundo. Gente, é uma piadinha. Aqui, ó. Tem o mecanismo de rondel, deck building, range management, ownership, set collection, solo. Setup variável e track movement. Bem, então... Eduardo Andrade, para deixar registrado aí na ata, votou no hype real, eu botei na expectativa. Mas dois deputados votaram no jogo do amiguinho. Quase. E bateu no atalho de sacanagem ali, ó. Na berolinha, né? Na berolinha. Não, não. O Feister nunca vai ser seu atalho de sacanagem. Só de sacanagem, né? O próximo é o Revival. É o último que já entra direto no hype, tá? O Revival. Revival. Já coloca ele no hype. Vamos olhar a ficha dele. Mais um solo player, um a quatro jogadores. É um que começa com três... Acima de três e meio. Acima de três e meio. É. Porque três e meio, até três e meio, beleza. Mas ele tá acima de três e meio, tem solo e duas horas, né? Ele deve ser aquele jogo de meia hora por jogador, né? É. De meia hora por jogador. Sacou as mecânicas de deck construction, cenário mission, cenário missão e campanha, né? Tem campanhazinha nele. Tech Trees. Olha, quem gosta de fazer evolução. E jogadores com poderes variados. Beleza? Eduardo Andrade jogou? Não, joguei, mas é tudo que eu quero. Toda se desfixar. Ele visualmente é bonito pra caralho, assim. É. A arte da vida do caralho. Esse é um dos poucos hype reais que eu concordo e eu entro nesse hype trem aí. Só porque o jogo parece foda. Ele parece ser muito mais complexo do que eu gostaria. Mas eu li aqui o manual e falei, cara, eu quero fazer todas essas coisas que estão aqui. Eu fui lendo as explicações, as várias mecânicas que ele tem, como ela é exclusa. E tudo que eu li eu falava, pô, eu quero fazer isso. Eu quero brincar. Pareceu uma coisa gostosa de brincar. É, é o cara do Santa Maria, pô. É, do Santa Maria, que é um jogo bem legal, né? E que pouca gente deu moral. Dá um jogo. Pouca gente deu moral. Então, beleza. Hype real, todo mundo vai nele? Hype real? Hype real. Eu acho que é o primeiro consenso que a gente conseguiu construir. Nossa, tá bom. Foi o primeiro hype real, todo mundo junto. O próximo é o Teletum. Teletum. Edição em inglês. É o Teletum. É o Teletum. Três de peso. É o primeiro que vem aí abaixo disso. Um a quatro jogadores, modo solo, 60 a 100 minutos. Pô, o raio da família italiana. Vai ter um monte de gente andando no saco disso aí. Ai, é do Simone e do Daniele. Né? É do Simone. É do Simone e do Daniele. E do Daniele. Do charuteiro. Do charuteiro. Que, obviamente, fazem belos jogos, né? Tem dadinhos como workers. Como os workers. Tem muitas pecinhas pra montar. Ele, com certeza, já entrou de cabeça no hype, né? No hype real. É. Ele não tá entre os cinco mais bombados. Pode. Mas ele pode botar no hype. Não tem problema não. Fica tranquilo. Cadê o Chilton? Chilton, 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 Chilton. Eu vou ser bem sincero. Quando eu olhei a caixinha dele, eu falei. Porra, lá vem mais um joguinho daqueles de fazer vilazinhos. Caralho. É. Eu ainda não consegui sair desse sentimento. Eu peguei, olhei e falei. Caralho. Que... Parece ser mais um euro. Ou eu não consegui ver nada dele que eu falasse. Pô, isso aqui me deu vontade de fazer. Tudo... Eu ainda não percebi nesse jogo alguma coisa que eu olhasse. Pô, isso aí pareceu realmente ser um degrauzinho novo na parada. Achei meio... Até agora, pelo menos. O que você... Me conta aí. O que chamou a atenção de vocês? Que pra mim pareceu meio genérico. Não é que tem a pare... Assim, ele pra mim, ele tem cara de ser um eurozão. Sim. E... Assim, nada de novidade, mas parece... Pelo background dos autores, é o tipo de eurozão que você vai sentar, vai jogar e vai gostar. E me parece que é o mais leve deles, né? Tá com três, né? Desses eurozões que esses dois já lançaram, ele vem com nota três de peso. É o mais leve que esses caras já botaram no mercado, né? É que eu penso assim. Você pega lá desde o Tzolkin deles, sempre teve uma parada. Aquele Tzolkin me olhou. Assim, eu não sou exatamente um fã deles. O Tzolkin, por mais que eu não ache, não me divirta muito jogando o jogo, é muito maneiro lidar com aquelas... Bagulho girando. É, o Grand Austria Hotel, por mais que não seja um jogo que eu acho do caralho, a que mecânica, a forma como ele lida lá com os dadinhos, né? Sim. Me dava vontade de fazer. Eu ainda não consegui ver... Tipo o Golem, o Golem que é deles também. Eu acho um Golem do caralho. Assim, é um jogo que tem, sei lá, 16 ações e lamba. É o que você vai fazer. Você tem 16... Acho que é 16. Você vai jogar 16 vezes e dê seu jeito. É, pois é. O jogo, eu ainda não consegui catar o selling point dele. Chico, no Lorenzo, os dados compartilhados, o valor do dado é compartilhado por todo mundo. O grande tirador do Lorenzo. O Barrage também é sensacional. Então, qual é o selling point mesmo? É, eu ainda não pensei que ele tem uma coisinha que gira ali. Porque o lance dele é que você rola... Qual é a mecânica central dele? Você rola os dados coloridos e aí você coloca esses dados num... Tipo num rombelzinho e fica formando um pool de ação. Então, você tem, sei lá, no número 3, você tem, sei lá, 5 dados de valor 3. 2 são rosa, 1 é azul e aí você tem tela 3 ou 4 cores de dados. E dependendo da pose, ele tem esse disquinho que roda, ele também ativa uma ação. Você entende que tudo que eu estou falando não tem nada, assim, de muito extraordinário? Entendi. Mas, pelo menos, eu achei a mecânica central. Aí, a partir daquilo aí, você vai administrar um monte de coisa. Você vai fazer um monte de ação diferente, né? Mas, assim, você sortear dados pra poder fazer uma ação, não sei, não pesquei onde é que tá. Acho que deles eu espero um pouco mais, talvez. Cacá. É, pra mim, ele vai pro hype real, porque... Mas é pelos autores, assim. É a mesma questão do Dudecraft, assim, que é do Vladimir. É, a gente vai chamar isso de jogo. É, vai pela camisa. Não tem gente que chama isso de jogo de autor à toa, né? Realmente, os autores importam muito nesse colher. É, a gente vai chegar no meio da tabela, tem o ativo do Uvi. E, pô, foda-se, é do Uvi? Tá de aí? Edu, vai no hype real também? É, o emprego que vai vir aqui na verdade, mas eu acho que vai ser no hype real, sim. Show de bola. Eu ouvi mal, o Eduardo. Eu também ouvi mal. É, picotou, mas eu entendi que era hype real. É, o... Eu entendi as razões, mas eu entendi que era hype real. É, o upload do Eduardo deve estar com algum problema, porque quando ele vai falar, ele fica meio robotizado. Mas tá tranquilo. O próximo... Deixa eu chamar as coisas aqui. Não, agora tá maneiro. Porra, agora ficou maneiro. Essa dupla de italianos ia foda. Esse jogo merece, no mínimo, na expectativa. É, o povo já se manifestando. É isso, é fecha da democracia. Starship Captains. Ele entra como na expectativa. Cara, é mais um jogo, é mais um jogo, 1 barra 4, players, né? Ou seja, tem solo, 40 a 100 minutos, 2 e meio, beleza? Desconhecido. É, é o contrário. O número de jogos que eu vi, de gente que é o primeiro jogo, é muito grande. Boa noite, Fabrício. Nesse número 50 que a gente vai olhar, né? Tem muito jogo que é a primeira vez do cara. Acho isso muito maneiro. É, ele tem uma carinha bonitinha, tem lá uma navezinha cheia de bonequinhos. Uhum. Mas... Não me ganha, né? Não me ganha. É, eu vou dizer onde é que ganha. Vocês olharam como é que é o player board que você vai colocando, tipo as pessoas numa fila? É, hum. Eu não consegui entender se você empurra ou não. É esse tipo de coisa que me chama atenção. Eu fico curioso, assim, cara, como é que é esse negócio aí que você enganou? É que ele fez isso em ceminha, né? É, como é que isso aí funciona em termos de regra? Isso me chama atenção. Obviamente, me chamar atenção não é ser igual a hype. Mas eu fico curioso, pelo menos, de entender como é que o cara explorou, uma ideia diferente. É, tem uma produção bacaninha. Você vê que tem alguma funcionalidade, aquela fila não é só estética, porque você tem dois níveis de tabuleiro, né? É, de repente é uma merda, mas assim, fiquei curioso, sabe? Fiquei curioso. Me vem sempre o Nória na cabeça, né? É, o Nória, né? Isso, é. Bem, então, eu botaria... Eu vou deixar de sacanagem também junto com o Cacá. Assim, é da CGE, né? Que é uma editora que não... Que não tá de bobeira, que não costuma lançar jogo merda. Que não costuma lançar jogo merda, pois é. E aí, nós temos o nosso primeiro que tá de sacanagem? Pra mim, sim, cara. Por puro preconceito, só olhando pra cá, sabe? Isso não é pra mim. Não, eu vou botar pra esse cara aí não ficar onde tá de sacanagem, não. Eu jogo do amiguinho, vai. Eu jogo do amiguinho. Quando o Romulo comprar, que ele tem cara de que vai comprar... Eu não compro mais jogos, cara, lamento. Então, eu vou ter que jogar com outro, eu vou ter que arrumar o traguinho. Já precisa jogar com os aviões, cara. Então, votando tá de sacanagem, só de sacanagem. Então, ó, são dois, tá de sacanagem? São três, tá de sacanagem? Não, não. Dois ou dois? Tá dois ou dois. Eu tô no jogo do amiguinho. Tá. Então, eu vou botar ele aqui no jogo do amiguinho. E a gente abre a votação para a comunidade que acompanha o jogo votar. Gerenciar enquete. Nove enquete. Starship. Capitano. Do amiguinho ou sacanagem? Votem. Sacanagem para mim. Votem, chat, e vamos partir para o próximo. O próximo é o Flower. Flower. Faz um... Se fosse... Flores e Guerra. A Guerra dos Jogos. É da galera do Red Catedral. Da galera do Red Catedral. Maneiro. Peso três. E o do Shinkansen também. É do Shinkansen que acabou de chegar agora aí. É. Gerenciamento de mão. Set Collection. Variable Phase Order. Work Placement. Work Placement. Diferente Work Types. Hum. Beleza. Ele é bonito pra cacete. Um a quatro jogadores. Ele é uma graça. Uma graça. 60 minutos. É bem bonito. Três de peso. Nossa, o tabuleiro dele lindo. Olha as pecinhas tiradas, cara. É. Deixa eu ver se eu consigo dar uma sacada rápida aqui. É. 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 Ele tava indo pro tal de sacanagem. Aí quando eu vi que era do pessoal do Red Catedral que realmente... Chamou a atenção. Porra, foi um jogo surpreendente, cara. A gente não dava nada pelo jogo. Foi jogar um jogo. É bom pra caralho. Vamos. A editora que tá trazendo ele. É outro jogo... Assim, até agora nenhum dos jogos não teve opção de um jogador. Exatamente. Tá bizarro isso. Gente, é patrão de mercado. É. Não, pois é. As pessoas... Acho que isso até foi uma coisa que veio junto com a pandemia, né? Você criar versões para um jogador. Então, o Flow War, a gente já pode botar ele na expectativa? Na expectativa. Na expectativa. Só pra deixar... É um hype real. Falei do... Eu botaria no jogo do amiguinho. Jogo do amiguinho? Tá bom. Red Catedral não ganha no coração que nem ganho de vocês. No coração de pedra. No coração, é. É verdade. Tô falando mal. Calma aí, calma aí, calma aí. Cuidado, o Felipe entrou. Quem tá falando mal de Rússia aí? Não, não tem ninguém falando mal de Rússia não. Só que calma aí que tu quebrou a firma aqui. Tu quebrou. Digita a câmera aí, Eduardo. Não tô com a câmera ligada, não, velho. É, não, ele não tá com a câmera ligada, não. Mas quando ele entra aqui, ele picota a parada toda. Deixa eu só ver uma parada aqui. O Starship Captains, sacanagem. Beleza. Starships Captains que é o pra sacanagem. Foi o primeiro que tá de sacanagem. Tá, então só deixa registrado que o voto do deputado Eduardo no Flow War foi pra... Foi pra que joga o do amiguinho, não é isso? Joga o do amiguinho. Beleza. Beleza, então calma aí. Deixa eu só agora acertar aqui. Bem, o próximo é o Terracota. Terracota Army. Que chegou a ficar em primeiro aí no início da lista, quando começou, e depois ele meio que deu uma despencada e tal. E o Fabrício... Vai, Fabrício. Não, ele pra mim é total... Hype. Hype. Eu tenho hype nele também. Eu já tava de olho nele já há algum tempo, desde que ele começou. Ele tá sendo lançado agora lá fora, na Europa, mas acho que ele já tinha saído. Você tinha saído antes, não tinha, Edu? Não, ele saiu no TTS, né? Ah, que é o TTS. Relativamente comum. Algumas editoras estão apostando no TTS pra divulgação dos jogos. E por conta disso, eu joguei esse jogo, sim. E é muito bom. Gostei bastante. Eu vou... É o cara do Nemesis, né? Do Nemesis e do Lord of Hellas. Um cara que faz jogos grande. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até porque o Lord of Hellas é bem fraco. Eu tô chamando a atenção pra isso, justamente. Que ele consegue navegar nisso aí, né? Parece que tá num... É. O Lord of Hellas é bem fraco. Eu acho bem fraco, não. Acho... Ok. Mas, enfim. O Terracota de 1x4 jogadores. Vai até 2 horas de partida. Ou seja, a galerinha hardcore aí começa a tremer. 3.25 de peso. Nativo. De mecânicas. Área majority barra influence. Tem fase de íncrono. Setup variável. Coloca alocação de trabalhadores. E alocação de trabalhadores com diferentes tipos de trabalhadores. Cara, tu já abre aqui o jogo. O jogo é lindo, né? É, pô. Tem guerreiros de Terracota. Tem rondel. Tem tudo isso. Tem rondel. Tem moedinha. Aí, esse rondel é muito interessante, cara. Tem como não olhar pra isso. São três níveis de rondel, né? Ih! É. E você pode manipular esses níveis, assim. A gente dá recurso pra mexer, então. São três rondéis, né? Um dentro do outro. Você... Eles são divididos, acho que são em oito pedaços. Não sei. Esqueci quantos... E cada pedaço tem uma ação. Então, quando você vai discutir o seu trabalhador na ponta, ele vai fazer as três ações que estão no setor dele. É bem interessante. E você vai manipulando, vai botando os soldadinhos aí nesse tabuleiro aí que tá na... Aí fica sensacional. Então... Hype real. Hype real. Hype real. Rongo hype real. Todo mundo hype real, né? Hype real geral. A gente já notou o hype real, mas lembrando que depois a gente pode fazer aí o escorrega-ia-ia, né? Depois de Terracota Army, Sétima. Sétima. Esse é o joguinho também. Caraca, mais um de uma... Cara, todos os 50 jogos vão ter jogo solo. 50 a 100 minutos, 3.35, ou seja, pesadinho ali, né? Pra cima. Gerenciamento de mão, ação simultânea e jogadores com poder variáveis. E aí? Fala pra gente sobre ele, Eduardo. É interessante. Não somos bruxos e bruxas num cenário de fantasia medieval. Assim, a gente tem que fazer nossos encantamentos. E tem os caçadores de bruxos que estão atrás da gente. A mecânica eu achei bem interessante. Mas tem algumas coisas que eu não gostei, assim. Que não batem muito com o meu estilo. E aí tem o negócio assim, quando as pessoas escolhem a mesma ação, você vai escolher a ação com um baralho de cartas que tem parecido com um concorde, assim. Você vai jogando e depois vai recolher as cartas. Mas se você joga a mesma ação que o outro jogador, os poderes dos dois ficam bem mais fortes. Então acaba que tem um caos aí, que acho que não tem muito com o erro pesado. E ainda por cima tem rolamento de dados, assim. Como esses caçadores de um atrás, tem esse dadinho aí, ó. Entendi. E é isso. Não foi não. Pra mim é jogo da amiguinha. Eu, Fabrício, né? É o primeiro grande trabalho dos designers. Eles não têm nenhum jogo de renome ainda. Eu, Fabrício, boto como curioso. Tô curioso. Até porque eu ando muito curioso com esses jogos que tem essa pegada muito parecida com o do Concordia. A gente jogou recentemente um. É o Flotilha, né? O Flotilha, que tem essa pegadinha também. Então eu ando um pouco curioso com relação a isso. Então, Eduardo Andrade vai no jogo do amiguinho. Eu vou no curioso. Romulo Marques. Curioso. A descrição que o Eduardo deu me foi de algo que eu quero jogar. Foi de algo que você queira jogar. Kaká. Curioso também. Curioso? Então beleza. Então fica registrado aí que jogo do amiguinho foi o voto do Eduardo Andrade, hein? É o coração de pedra. É, coração peludo.